Olá, gorias e gorizias, tudo bem? Então vamos lá falar sobre pele. E eu quero falar pra vocês sobre esse produtinho aqui, que é um produto manipulado. Ele é um soft gel facial de talasfera de vitamina C. Talasfera, né? O que que é isso? Talasfera, gente, nada mais é do que o modo de manipulação desse produto. Por que isso? Porque quanto mais a pele absorver vitamina C, melhor será. Porque a vitamina C, ela é um poderoso antioxidante de alto poder biológico. E se a pele absorve muito a vitamina C, a pele se beneficia. É ruguinhas, linhas de expressão, o tônus facial melhora. Tem vários e vários e vários produtos à base de vitamina C. Só que quando o produto é com talasferas da vitamina, é manipulado de tal maneira, é feito de tal maneira, e que a pele absorve quase 100% do ativo. Só que pra que isso aconteça, o processo de fabricação desse produto, que no caso aqui, né, manipulação, deve ser feito com microencapsulação do ativo. Gente, eu ensaiei pra falar essa palavra. Microencapsulação. Do ativo, que no caso é a vitamina C, né? Essa vitamina C, ela vai estar totalmente ativa, microencapsulada, pra quando a gente tirar do potinho e colocar na pele, a pele absorve toda essa microcápsula de vitamina C. Então, este aqui é um soft gel. Ele é branquinho e, na verdade, ele é um gel creme, né? A minha... acho que focou? Não focou bem? Não? Nossa, que coisa! Pronto! E aí, a pele absorve rapidão, tá? A vitamina C, ela é uma ótima opção, por exemplo, pra ajudar a deixar a pele clara. Agora, como que tá vindo dias de calor e de sol, faz uma semana, mais ou menos, que eu parei de usar o meu ácido glicólico, por causa, né, do sol. Só que aí, a talasfera de vitamina C é uma ótima opção, então, digamos, pra colocar no lugar do ácido glicólico. Ela não é um ácido e não contém ácido, então, ela não vai fazer aquele clareamento total na pele, como um ácido faria. Mas o que eu me refiro, assim, é que pra mim, né, no meu caso, a talasfera vai ser uma opção aí, pra o verão, sabe? Pra ajudar a manter a minha pele clara, sem recorrer a ácido. Eu sempre uso ela, assim, geralmente, né, eu uso a vitamina C à noite, que é quando a minha pele descansa, então, ela vai receber muita vitamina C. Isso é bacana, com produto pra o melhor aproveitamento dele. Mas não é uma regra. Eu já usei, sem problemas nenhum, a talasfera durante o dia, com muito filtro solar em cima, né, sempre, e aí, tudo certo. Então, assim, não é uma regra, tá? Eu não tenho toda a manipulação do produto, mas se pedir em alguma farmácia de manipulação, talasfera de vitamina C, certamente saberão. Porém, como eu falei, deve ser manipulado corretamente, pra pele absorver essa vitamina. E eu sei que um produtinho desse aqui, de talasfera, não é ela tão baratinho, não. Mas vale muito a pena, a pele fica maravilhosa, com o uso dele contínuo. E o vídeo era esse, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.